Fala galera, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo? Rubem Santana aqui do canal Sem Fronteiras Juntamente com a Maíla Santana e hoje tá conosco aqui Helenita Conceição Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a minha história Como é que eu cheguei aqui no Luxemburgo, como é que a Maíla chegou também Helena é aquela senhora do vídeo que eu fiz dando aula de motorista de condução É, que foi o vídeo anterior, então antes de mais nada eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal A se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, lembrar vocês o nosso canal lá no Instagram Que é o Instagram, arroba viver, underline, em, underline, Luxemburgo É o Instagram que eu coloco mais novidades, atualidades sobre o Luxemburgo, mostra um pouquinho aqui do meu dia a dia E lembrando também que existe o canal no WhatsApp, no qual eu tiro algumas dúvidas, tá bem? Lembrando também a vocês que eu vou deixar aqui no link da descrição o curso de francês, o método francês sem fronteiras E brevemente terá novidade, brevemente estarei falando uma novidade muito bacana pra vocês Então, fica até o final desse vídeo, fica com a nossa vinheta Bom, meu nome é Rubens Santana, pra quem não me conhece, tudo bem, tudo ótimo Eu cheguei aqui no Luxemburgo no ano de 2009 Eu trabalhava no Brasil como técnico em telecomunicações Minha irmã me telefonou, minha irmã já estava aqui há uns oito anos rodando na Europa Porque ela trabalhava com viagens e com espetáculos de dança E quando ela casou aqui no Luxemburgo no ano de 2009 Ela estava grávida e ela precisava de alguém pra ajudá-la O meu cunhado trabalhava por turnos e estava precisando de alguém que desse um suporte a ela Pra levar pra maternidade, como é que chama aquela coisa de fazer as contrações, né? Consultas de gravidez que a mulher faz de rotina, né, amor? Pré-natal E ela me fez esse convite E quando ela me fez esse convite eu perguntei pra ela e pro meu cunhado Se haveria a possibilidade de jogar a bola aqui Se haveria a possibilidade de fazer uns testes O meu cunhado até falou que era possível fazer sim Mas que eu tinha que chegar bem fisicamente Eu já tinha abandonado o futebol no Brasil por alguns problemas aí Que aconteceram em alguns clubes Joguei na divisão de base de várias equipes em Salvador Mas eu já tinha abandonado Eu tinha 18 anos E agora já tinha terminado o meu ensino médio E tinha feito o meu curso técnico E estava trabalhando na área de telecomunicações Isso aqui Eu lembro-me Que quando eu tinha 12 ou 13 anos Minha mãe é pastora De uma igreja evangélica no Brasil E um dia um senhor foi até na minha casa Eu tinha 12 anos E ele falou Usado por Deus Pra quem crê em Deus Amém Quem não crê Amém também Ele chegou na minha casa E Deus revelou através da vida dele Que eu iria sair do Brasil E que eu iria jogar futebol fora do Brasil E Deus estava revelando isso Através da vida deles Nós somos evangélicos Todo mundo sabe Eu sou diácono da Igreja Batista Aqui no Luxemburgo Minha esposa é diaconisa Helena também diaconisa Sou líder do Grupo Jovens E minha mãe é pastora no Brasil E esse pastor ele falou Que eu iria sair do Brasil Que eu iria morar fora do Brasil E iria jogar futebol Eu tinha 12 anos de idade E eu não sabia como A gente não sabia como Isso iria acontecer Na minha vida Porque até então A minha irmã ainda estava no Brasil E não tinha projeto nenhum De sair do Brasil Passado alguns anos Eu guardei isso No meu coração Minha mãe também guardou No coração dela Porque nós temos muita fé em Deus Eu creio muito na palavra de Deus E quando eu completei 16 anos A minha irmã Vanessa Saiu do Brasil E veio dançar Fazer espetáculos na Europa Ela queria me trazer Só que Deus disse Que ainda não era chegado o momento Quando eu completei Exatamente 18 anos A minha irmã casou Estava aqui A gente não sabia Que ela estava casando E ela nos fez esse convite Me fez esse convite Eu tinha 18 anos fechado E aí Deus falou que era chegado o momento Que agora sim Era chegado o momento De sair Da minha parentela Da casa dos meus pais Da casa da minha mãe O meu pai faleceu Eu era jovem Era criança Tinha 7 anos de idade Minha mãe sozinha Criou a mim A meu irmão Juan A minha irmã Michelle A Vanessa Que me trouxe pra casa Só a minha irmã De parte de pai Estou entrando em detalhes aqui Tá bom E E quando eu completei 18 anos Deus falou que era chegado o momento E minha irmã me fez esse convite Então Bateu tudo certinho Porque eu ainda estava terminando Tinha terminado meu ensino médio Tinha Começado a trabalhar Com telecomunicações E aí Houve aquele planejamento Certinho Pra não vir de qualquer maneira Pra cá Eu É Quase Quase não saia Pra longe Não viajava pra longe Era mais no interior Da Bahia mesmo E Pronto Eu nunca fiquei tanto tempo longe Da minha mãe E agora Eu iria estar saindo do meu país Da minha terra De perto da minha mãe Pra uma outra nação desconhecida Até pensar Quando ela fala Luxemburgo E muitas pessoas pensam Que Luxemburgo É uma cidade da França Ou da Alemanha É um país pequenininho Então muitas pessoas pensam Que é isso Eu também pensava Que era uma cidadezinha Mas quando Minha irmã se organizou Pra me trazer Eu vim naquela de Tentar jogar futebol E aí eu comecei a voltar A correr Comecei a voltar A treinar Mas eu ia pra praia Pra correr Chegava na praia Corria um pouquinho Depois eu ia Ia beber Porque eu não tava mais na igreja Falia de nada Quando chegou o momento De vir pra cá Eu cheguei aqui No país no dia 6 Cheguei no domingo Cheguei no domingo 19 horas aqui Ainda tava sol Eu olhei assim 22 horas Olhei 22 horas Num relógio E eu perguntei Minha irmã Que horas são? Ela disse 22 horas E eu não acreditei Porque 22 horas Ainda tava um sol tremendo E eu fiquei impressionado Foi a primeira coisa Que eu fiquei impressionado E quando eu cheguei Num país Eu vi realmente No trajeto do aeroporto Até a casa Eu vi que era um país Lindo, maravilhoso Tudo organizado E eu comecei a observar E Deus disse Que estava me trazendo E que ele tava No controle de todas as coisas Além da minha irmã Já tava vindo Pra casa da minha irmã Que tinha uma vida Estruturada Deus disse Que estava no controle Então eu cheguei Nesse domingo Conheci logo Algum amigo do meu cunhado Que eu olhei pra ele Eu vi logo Que ele era jogador da bola Por causa do estilo dele Eu perguntei Pô, você joga futebol? Ele falou Não, joga e tudo Eu falei Pô, eu não tenho a possibilidade De fazer um treino Na equipa Que você joga Ele olhou pra mim Hoje eu tô com 85 quilos Mas quando eu cheguei aqui Eu cheguei magrinho 65 quilos Ele falou assim Cara, você magrinho Assim você não deve jogar nada Mas vamos ver Isso foi no domingo Na quarta-feira Ele marcou Um jogo De futsal Aqui com um grupo De brasileiros Que jogavam futebol Futsal Ele me levou lá E nesse jogo De futsal Eu deitei e rolei lá Porque eu era magrinho Mas tinha muita técnica Com a bola Modesto da Paz E ele gostou E ele falou Então eu vou te levar É lá no meu clube Na sexta Gente, isso tudo Em uma semana Cheguei domingo Conheci o rapaz Na quarta fiz um jogo De futsal Na sexta Fui treinar no clube Com ele Eu no Brasil Eu jogava de meio campo Ou atacante E quando chegou Pra fazer um coletivo Nesse teste Ou nesse clube Eu vi que todo mundo Se posicionou Só faltou Não tinha ninguém Pra lateral direita Eu falei Aqui mesmo que eu vou Eu gostava muito De Cafu Não jogava de lateral Mas eu gostava Apreciava muito Os laterais Lateral esquerdo Direito Cafu Roberto Carlos Branco Não é da minha época Muito Mas eu gostava E eu falei Aqui mesmo que eu vou E aí no treino No coletivo Fiz duas idas Lá no No canto Fiz dois centros Deu dois arcos Deu dois gols Porque os atacantes Eram bons E a minha Especialidade É fazer cruzamento E no treino O treinador Ficou bem contente Me convidou Pra fazer um jogo No domingo Que era jogo De preparação Começa aqui Em junho Começa aqui A preparação Também do campeonato Então ele me convidou Pra fazer esse treino No domingo Quando eu cheguei Nesse jogo Olha Eu tava sem Condicionamento físico Nenhum O amigo O amigo que me levou Lá Que era amigo Do meu cunhado Falou Cara Fica calmo Tudo depende De você O seu contrato Só depende De você Tava o patrão Porque aqui o futebol Não é profissional Mas eu costumo dizer Que o futebol Aqui abre muitas portas Tá Tem clube que te paga Mil, dois mil Quinhentos euros Mil, dois mil Melhor clube que paga aqui Uns seis, sete mil euros Pros jogadores Tá Pode Pode ter um clube pequeno Mas que te ajude Financeiramente Tá Mas normalmente Os clubes de futebol Dão uma ajuda No que diz respeito A trabalho Pra legalização Então Ele falou pra mim assim Rubens Mantenha calma Tranquilo Tá aí o patrão da empresa Que é o presidente do clube Ele vai tá assistindo o jogo Tudo só depende de você E eu tremia muito E eu orava no vestiário Cara Eu Eu não tinha condições Eu tinha uma vida Humilde no Brasil Minhas chuteiras no Brasil Eram top E ombro Eu nunca tive a possibilidade De ter uma chuteira Nike O meu cunhado Colocou uma Nike No meu pé Laranja Bonitona E quando eu botou aqui No meu pé Eu fiquei numa felicidade Porque eu não tinha Nunca tinha tido Uma chuteira da Nike É E quando ele botou Aquela chuteira E o meu amigo Falou Tranquilo Tudo depende de você Cara Eu comecei a orar Dentro do vestiário Eu falei Senhor Eu entrego minha vida Em suas mãos Tá tudo no controle Foi o senhor Que me trouxe pra cá O senhor disse Que tava no controle De todas as coisas Então eu entrego Esse jogo A minha vida Em suas mãos Faça conforme O seu querer Gente Vocês podem até Pensar que O senhor Me deu tanta energia Nesse jogo Que esse jogo Eu arrebentei Literalmente Eu subia Eu fiz gol Fiz centro Chutei bola na trave Dei nozada Matei nesse jogo No primeiro tempo No primeiro tempo Acabou E o rapaz Perguntou assim Manda esse rapaz Sair aí Que eu quero falar com ele O que é que ele precisa Pra ficar aqui Então Foi algo sobrenatural Que aconteceu na minha vida Meu cunhado falou Ele precisa de documentos Precisa de tratar É Conseguir um trabalho Documentação Disso que é que eu precisava E ele falou Só isso que ele precisa E no ano de 2009 Tá uma crise gravíssima Aqui na Europa Porque não contratava ninguém Tava difícil de contratar Mas quando Deus Tá no controle Coisas maravilhosas Acontecem E aí Passou o tempo Eu comecei a treinar No clube Ele resolveu A minha situação Me deu um trabalho Me deu um carro Me deram tudo E Eu consegui Me organizar Morava com a minha irmã E com o meu cunhado Ajudava eles Com uma quantia Pra Uma quantia simbólica Lá Pra ajudar em casa E Isso vai ficar muito grande Esse vídeo Eu espero que Maíra também vai falar um pouquinho E aí Eu cheguei em 2009 2011 Sofri um acidente Gravíssimo de carro Aqui É No qual Eu bati o carro no muro Porque eu bebi muito Eu tava bebendo Eu tava desviado da igreja Bebi muito Sofri um acidente Gravíssimo de carro Quando a polícia chegou É que viu o carro Já tinham me dado como morto Mas Eu tô vivo hoje Pra honra e glória do Senhor Jesus E eu era tirado A namorador Que eu era jogador Gastava dinheiro A troco de nada Gastava muito dinheiro Até o dia que eu decidi É As meninas aqui na Europa Eu não queria nada sério E eu sabia Que eu Eu iria casar Eu iria constituir a minha família Ainda jovem Porque eu era conhecedor da palavra E eu sabia Que O Senhor ia Mudar a minha vida Mudar a minha história E eu tinha A Maíra Que tava no Brasil E eu falei pra ela Que eu ia buscá-la É uma mulher serva do Senhor Tava sempre me mandando mensagem De apoio Eu fui buscar a Maíra No ano de 2012 12 de fevereiro de 2012 E A Maíra tá aqui A gente Quando ela chegou Eu Tudo aconteceu Na nossa vida Incrível Porque quando eu fui pro Brasil De férias Eu gastei o dinheiro todo Quando eu cheguei aqui A gente ainda ficou na casa Da minha irmã E E eu precisava Sempre teve essa dificuldade De você alugar uma casa De ter o calção Né amor E eu tinha um Alfa Romeo Um carro muito bacana aqui E Um dia dirigindo Meu cunhado do meu lado Eu parei no No semáforo E veio uma senhora Com telefone atrás Falando no telefone E bateu o carro No meu carro Estraçalhou a traseira Do meu carro Tocou no chassi E uma vez que toca o chassi daqui O carro já não presta Já vai direto pro lixo Então a seguradora tem que pagar Então Até isso Deus foi bom Porque Bateram no meu carro Eu rodei com o carro Três anos Eles me pagaram Praticamente o dinheiro Que eu comprei o carro Deu pra comprar outro carro Deu pra ter dinheiro De calção Pra alugar o apartamento Não foi amor Ainda deu pra comprar prato Copo Vassoura É Comprou algumas coisas Pro apartamento E aí Foi realmente aí Que eu Que eu vi que Pô agora eu sou dono de casa Agora eu tenho faturas Pra cá A gente procurou Pra achar a casa Foi depois de três meses Sim, três meses A gente esperou Mas aconteceu esse acidente Foi isso que deu o dinheiro Do calção Pra pagar todas as coisas E fomos morar Em Fentonje Uma vila muito bonita Aqui em Esperronje Péreo de Esperronje E O que era o apartamento Na época amor? 700 euros né? Sim Era 700 euros Um estúdio O bacana é que Quando a gente alugou Esse estúdio Já tava mobiliado Foi amor? Sim Já tava mobiliado Claro que a gente Foi comprando A gente tinha uma E aí Tivemos a nossa Primeira casa Nosso primeiro apartamento Com muita dificuldade Nada Vem fácil A Maíla É formada Técnica em enfermagem Ela nunca trabalhou Na área dela Aqui de enfermagem Mas ela também Sabe fazer unha Ela começou a fazer unha Pra ganhar uma grana Se bem que eu não queria Que ela trabalhasse Queria que ela ficasse em casa Porque eu conseguia Ter o meu salário Do meu trabalho E também tinha Um salário do futebol Então no início Não era obrigada A trabalhar Mas ela queria Ter a graninha dela Pra poder ter independência dela Fez limpeza Também aqui Não teve medo Também quando precisei Ela fez limpeza A gente tinha vontade De fazer a nossa casa Ela tinha um terreno Na ilha Construímos nossa casa Nosso primeiro Nosso primeiro imóvel Lá pertinho da praia Mas a gente sonhava Em comprar a nossa casa E aí no ano de 2016 A ilha engravidou Vemos o nosso filho Saímos da cidade Chamada Fentonge E alugamos um apartamento Lá em Vormeldonge Próximo a Moselle Próximo de onde A gente já habita Ficamos lá um ano Não foi amor? Um ano Um ano e meio E foi aí Que eu troquei De trabalho Como eu queria Parei de jogar bola Porque eu operei Duas vezes o meu joelho Eu operei Duas vezes o meu joelho Ligamentos Cruzados Em menisco E foi aí Que eu decidi Parar de jogar futebol Mas aquele dinheiro Do futebol Me fazia falta Então eu precisava Fazer um Ter um trabalho Que eu pudesse ganhar Um pouco mais Que compensasse O dinheiro do futebol Então eu tomei Um curso de contabilidade Até tive a ideia De fazer a carta de ônibus É o que eu indico A muitas pessoas Façam a carta de ônibus Ou de caminhão Eu queria fazer logo De ônibus Porque o meu cunhado Era motorista de ônibus Fiz a carta Passei a ganhar Mil euros a mais Do que eu ganhava No meu trabalho E a Maíla Também conseguiu Um trabalho Como Gardonfon Ela se ocupa De buscar Trabalha 4 horas Se ocupa De buscar As crianças Na escola De uma família Super rica E depois leva As crianças Para algumas atividades Tais como Balé Teatro Tênis né E depois guarda Em casa É das 4 às 7 Ou é das 3 às 7 Das 3 às 7 E é isso Eu estou aqui Há mais de 10 anos No início Tive dificuldade Com a língua Mas eu fui logo Jogado lá Na empresa Conheci lá Um argentino Que a história dele Era praticamente Parecida com a minha Eu não sabia espanhol Mas como eu escutava Muitas coisas em espanhol Eu sabia o portunhol Tentava falar com ele Português e espanhol Ele me dava as dicas E eu pedia ele Para falar sempre francês comigo Chegava em casa Pegava o meu caderninho Ficava perguntando A meu cunhado as palavras Assistia muito Desenho animado Noticiário Filmes em francês E foi isso Que me ajudou muito No aprendizado Da língua francesa E hoje Eu estou muito feliz Aqui no Luxemburgo Há quem goste Aqui eu conheço Muitas pessoas Que reclamam Eu costumo dizer Que esse país aqui É abençoado Pelo menos para a minha vida É a terra Que emana Leite e mel É um país Que eu sou muito feliz Claro que eu sinto Saudade da minha família Claro que eu sinto Saudade da praia Mas eu tenho Uma possibilidade De ir de férias A gente vai passear Então Luxemburgo pra mim É um país Que me acolheu Eu sou grato a Deus Pelas pessoas Pelas amizades Que eu fiz aqui Pela oportunidade Que Deus me deu de vir Pela vida da minha irmã Que me trouxe Então Eu sou muito feliz aqui Fale um pouquinho aí Como é que foi A sua chegada Como é que foi A diferença do Brasil Para o Luxemburgo O que é que você achou Segurança Saúde Olá galera Tudo bem? Então Já fazem oito anos Que eu estou aqui No país Quando eu vim Pra mim Foi um choque De realidade Muito diferente Até porque Eu estava Habituada Com a nossa cultura O estilo de vida Que a gente leva No nosso país E principalmente Eu cheguei no inverno Cheguei em fevereiro Então o choque Foi bem maior Devido ao frio Devido ao frio E as pessoas São um pouco também frias Mas Eu fui criada Num benção evangélico Então A igreja Quanto tempo A gente achou a igreja? Três meses depois É Mais ou menos Três meses A gente conseguiu Achar a igreja Pra cultuar também Pra poder conviver Porque Nós somos diferentes Nós somos calorosos Nós gostamos De estar juntos De conversar De visitar o outro Sem precisar Rendezvous Que é a hora marcada Mas Senti bastante Porque eu sou de uma ilha E vim pra um lugar Totalmente diferente Mas também Um lugar seguro A gente consegue ter Uma qualidade de vida Melhor Trabalhando Com o nosso suor Com o nosso esforço E é isso Eu tô bem contente E não pretendo Voltar pro Brasil Pra morar Tenho muita saudade Da minha família Mas Principalmente Eu penso no meu filho A gente tem um filho De quatro anos O Rodrigo E todo pai E toda mãe Quer dar o melhor Pro seu filho E aqui Meu filho Ele tem a condição De poder estudar Ter segurança Ter um pouco mais Talvez de conforto E é isso Gosto do país Só sinto saudade Da minha família E da praia Mas Eu louvo a Deus Eu sou grata a Deus Por ter me trazido Pra esse lugar Você sentiu alguma dificuldade Amor De adaptação O frio Segura um pouco pra você Tá bom O frio A língua A língua Você aprendeu o que? Francês? Francês Mas no começo Eu cometo Um grande erro Que todo brasileiro Comete E Eu vou falar pra vocês Pra Que possa ser diferente Pra quem tá vindo Estude 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 antes de vir Porque isso vai fazer Total Total diferença Na vida de cada um Muitos Como eu Tenham a formação Tem Pode ter um estudo Mas se você não Sober a língua Você não vai Trabalhar na sua área Então Faz toda a diferença Pra você se comunicar Pra sua independência Pra tudo Ir ao médico Dizer o que você sente O que você não sente O que você quer fazer O que você não quer fazer Pra não ser também Tão dependente Das pessoas No início A Mayla Era muito dependente De mim Né amor? Muito Mas depois ela A gente tinha vergonha É o erro que a gente comete A gente acha que não sabe Falar Você falar direito E vai empurrando com a barriga E fica com vergonha De falar E não fala E era assim Que acontecia comigo E outro erro É que A maioria dos nossos amigos Falam português Brasileiros Exatamente E aí Só convivia Só convivia com eles E acabava Por não praticar o francês Não estudar Não se empenhar A verdade é essa Até o dia que O Rubens falou Olha Você agora vai entrar ali E você Vai falar sozinha Porque a gente ia no restaurante Ele falava Então Tava tudo ótimo Eu falava ele que eu queria Ele escolhia Ia na loja Às vezes a gente ia junto Se quisesse perguntar Alguma coisa Ele ia e perguntava E nisso Eu ia me acomodando E eu sabia Que ela sabia falar Só que ela se prendia Ela é muito tímida Tinha vergonha Foi onde? No posto de gasolina Não foi? No posto de gasolina Pra comprar a cartinha De ligar pro Brasil Ela queria ligar pra mãe dela Eu falei Agora é o seu momento Agora você vai lá E vai pedir a sua carta Eu lembro hoje A primeira palavra Que eu aprendi em francês Com a minha irmã A primeira frase na realidade Eu lembro que a minha irmã Ela chegou numa farmácia E ela falou Bonjour Eis que vos haver Un colom repouser Se vous plait E aquilo entrou na minha cabeça Eu falei Caraca Minha irmã tá pedindo Uma meia Que bacana Eu já sabia Eu quero a bonjour E merci Só isso E se vous plait Mas ela fez uma frase inteira Eis que vos haver Un colom repouser Se vous plait Que é uma meia de descanso Aquelas meias De pressão Pra quem tá grafo E eu lembro Não Pra quem tem filho Pra quem tem filho Pra quem tem problema de circulação E eu lembro a primeira A primeira A primeira frase Que eu aprendi Foi essa E até hoje eu não esqueci E eu falei com a minha irmã Agora eu vou na farmácia Eu vou comprar Vou pedir O que é que eu quero agora E eu E tem que ter Tem que ser sem vergonha mesmo Pra falar Não pode ter vergonha Tem que tentar mesmo Que fale errado E eles são bem simpáticos É Quando eles veem Que você não sabe E vão tentar te ajudar Não são todos Não são todos Eu não tenho do que reclamar Nunca fui Nem eu Nunca fui maltratada Se podemos dizer Nunca ninguém se desfez de mim Por eu não saber falar direito Eu me lembro Que eu fui numa loja Comprar um sapato Uma bota E a vendedora A vendedora Me perguntou em francês Se eu queria meia E eu não sabia Como falava meia Foi logo quando eu cheguei E o Rubinho ficou no carro Na Gary Porque é difícil de estacionar E eu entrei sozinha Foi logo depois desse episódio Do posto de gasolina Aí eu falei a ela Em francês Pedi desculpa Que eu não falava bem E o que era O que ela estava me perguntando Ela Mandou esperar um momento Ela foi lá dentro E me mostrou a meia E ela dizendo Era aquilo É Chusete E vem a calma aí Ela Me diga uma coisa Você não teve então Muitas dificuldades no país Eu costumo dizer Que nem eu Nem ela Tivemos dificuldade Aqui no país Por quê? Eu já vim Com lugar pra ficar Com lugar pra ficar Quando ela veio Veio comigo Eu já tinha trabalho Ficamos na casa da minha irmã É verdade Que tivemos a dificuldade Pra alugar um apartamento Pra encontrar o apartamento Você visitou vários apartamentos Visitei vários Pra conseguir um E O engraçado É que eu já falei Em algum vídeo É que pra alugar esse apartamento Nós Eu concorri Que nesse Eu aluguei o apartamento Que nem sei a Maíla ver Porque tava tão difícil Ela Eu confio em você Tá bacana Tá bacana E lá tava concorrendo Um cara que ganhava Sete mil euros Tinha uma família Que tinha três filhos Casal Pra um estúdio Cara Pra um estúdio É Tinha um outro cara lá Que morava sozinho Que tinha um bom salário E Deus abençoou Porque eu também Olha como é que eu fazia Eu já ia pras entrevistas Dos apartamentos Já com as três fichas de salários Eu já ia com o meu contrato Eu já ia com o dinheiro Do calção na mão Já mostrava o dossiê pra eles Com dinheiro Mostrando que eu tinha um dinheiro E mesmo assim Ainda tivemos dificuldade Tá E Mas aí o cara falou Não Vou dar oportunidade pra vocês Tá Vocês são jovens Tô começando a vida agora Você trabalha aqui perto Eu trabalhava numa empresa Que é super conhecida Aqui no país Que tem uma estrutura Muito boa Todo mundo sabe Que o salário ali Vai cair certinho No final do mês E E foi isso que aconteceu Nas nossas vidas Tá bom Então é isso galera É Esse é mais ou menos Um resumo da nossa história Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom E Até a próxima Eu ia falar também hoje Mas como esse vídeo Já ficou bem longo Eu vou fazer um vídeo com ela Tá Tranquilo em casa Pra ela falar um pouco Da história dela É uma história Bacana demais E Então fica pra próxima Tá bom Helena Então galera Até a próxima Aquele abraço aqui Do Rubem Santana Da Mayla Santana E da Helena Que vai estar presente No próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau